Um homem passou a noite toda dentro de um córrego de Anápolis. Estava bem fraco e com hipotermia. Ele foi resgatado depois que uma pessoa que passava pelo local o viu e chamou os bombeiros. Foram cerca de nove horas dentro do córrego das Antas, na região central de Anápolis. O resgate, segundo os bombeiros, foi dramático. A vítima estava bem fraca, com lesões nos braços, pernas e coluna. As técnicas de salvamento foram utilizadas com uma escada. A vítima estava sentindo fortes dores, estava em um estado de muita fadiga, passou a noite inteira nessas condições. Então ela foi colocada numa prancha e através das técnicas adequadas ela foi retirada. A vítima contou aos bombeiros que foi agredida por dois homens, que em seguida o jogaram dentro do córrego. A briga foi durante a noite e ele só foi resgatado na manhã seguinte. Uma pessoa que passava aqui pelas margens do córrego das Antas viu o homem dentro da água e chamou o socorro. Quando os bombeiros chegaram aqui, ele já aparentava estar com hipotermia. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital. A hipotermia pode levar a uma situação de fadiga, a pessoa pode ficar em condições de confusa, perdendo a consciência. Os batimentos cardíacos vão desacelerando para o corpo permanecer nesse estado de repouso e pode levar até a morte. Em casos de contato com pessoas com sintomas de hipotermia, vale as orientações. A ideia é sempre acionar o corpo de bombeiros via 193 para realizar esse salvamento. Numa situação como essa, no local de difícil acesso, o que pode ser ofertado para a pessoa é algum material para a pessoa se cobrir. Um cobertor, mesmo estando na água, parte do corpo dessa vítima estava de fora, um rio agora nessas condições aqui bem baixo. Então, se ele conseguisse se cobrir, se aquecer, seria o ideal. E o difícil acesso, a gente não aconselha ninguém a tentar entrar no local para auxiliar. O corpo de bombeiros realmente vai fazer as técnicas de salvamento para fazer a retirada. O corpo de bombeiros realmente vai fazer as técnicas de salvamento para fazer a retirada. O corpo de bombeiros realmente vai fazer as técnicas de salvamento para a penetração.